O meu homem, amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Pessoal, temos um anúncio já, já estamos com o Mickey Deixa eu puxar aqui um pouco Pode meter dronca Por favor Muitas felicidades Muitas felicidades Felicidades Os anos de vida Parabéns Parabéns, meu querido É de surpresa Só que você anuncia os aniversários A noite e meia Ele se preparou E rip ears Formar o vizinho Meu Deus Olha aí, o sorvete é pra isso É, olha no sorvete Isso é o que vai ter acontecido no fim da run de Code Veronica Mas tava uns 3 nervos dormindo Inclusive você É bonito Eu tava lá embaixo já deitado De boa Tava lá tranquilo Acordaram meus gatos duas vezes Foi mal, Michael Deixa eu fazer a transição Foi mal, Ricardo Tava lá embaixo